Está rendendo? É para a prima Leonel O esponjinho Onde está? Olha aqui Como o nome deste? Adam E a menina? Olha Diz a Deus a prima Está vendo? Não é para aqui Não estou te vendo Estou a meio da uva A meia da vinha O estilo me parece não ser um alemão O cabelo meio Que é o meio queimado Estás tocando música ou não? É ali o É ali o Ou mais de quatro que é novo É ali o Também temos formas De vez em quando apetece Para atender o jogo de bola Não, a bola também é bonita Mas Mas mal por mal Antes na banda E a maceta de bombo A maceta de bombo está lá embaixo Filma aqui também Ó A uva é que não é boa para mim Tu vai ser filmado mas é de longe Ah tá tá bom O Manoel é o meu trabalho Foi sempre meu amigo É sim Força Tá rendendo, Manoel Ó Ó Agora aqui está Um beijinho para a prima Leonida O prima António O Steven, o Tony Você lembra-se dele? Até ao fim O Steven O avião é o meu amigo É o meu amigo O avião é o meu amigo O avião é o meu amigo O avião é o meu amigo É o meu amigo E o que é que está fazendo aí? Está ali? Está cheio? Não Então manda para aqui Só a mim Ando uma coisa para aqui Jai O melhor foi essas estrelhas! Nem mais pingar, nem mais nada! E a palhares também que é um bom trabalhador! É verdade! Olha para isto! Está bem? Rijo! Vamos! 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 Que elas são pequenas? Brindinhas? E não me manda tudo aqui embaixo? Não! 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 Tá bem! Vamos! 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 É o primeiro ano que põe o nosso mar de rosa! Vamos! 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 Aqui. É senhora. Se quer comece lá porque abaixo tem um monte de milho. Não tem maçaroca. aqui mas é preciso tem uma maçã lá atrás ainda tem uma maçã lá atrás ainda não é da casa de agosto é mais tarde é mais tarde isto é dele a titia é seu não partiu ainda se vê que ele ia arreinar compara não partiu e não as pessoas aqui as Buenas construíram Vamos lá. 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 Vamos lá.